O que é isso, velho? Hum, nesse vídeo... Ah! É, finalmente saiu a última temporada do Cold War barra Warzone. Até saiu o novo COD. O que eu tô curioso pra ver é esse daqui. Que aparentemente é uma 12, né? Uma Shotgun Sniper. Eu vou tentar upar ela nesse vídeo, só que demora 5 anos pra upar uma arma nesse jogo. Até usar o Vale de XP aqui, porque o bagulho ia ficar louco. Eita! Ah, esse mapinha aqui... Nossa! Caraca, que da hora, velho. As cores não tão nem um pouco legais, né? Pra falar a verdade. Eita, tirei o seu querer. Mas essa parada dos números e portas, etc, é da campanha, tá ligado? Acho que o mapa tem alguma coisa relacionada com a campanha. É, essa daqui é a 12 Sniper. Ou pelo menos eu acho que ela vai virar, tipo, uma Sniper, né? Faz lembrar bastante a Level Action do MW. Só que sem level nenhum, provavelmente vai dar hitmarker para um cacete. Ai, isso. Que? Tô cego. Meu Deus, eu tô cego. Por que que eu achei que ia ser... Por que que eu achei que ia ser... Por algum motivo eu pensei que ia dar certo eu mirar ali. Que isso? O cara passou pelo time. O cara passou pelo time. O cara passou pelo time. Mano, esse mapa tá muito confuso. Mano, que da hora, velho. Na moral. Na moral. Essa vai ser uma arma da hora de jogar. Uh, nem ferrando. Calma, calma, calma. Eu acho que eu acordei. Eu acho que eu acordei. Relaxa. Ó, vou te falar que eu não tava nem um pouco hypado, mas... Tá, agora, agora sim, velho. Eu adoro jogar com umas armas diferentes, assim, que tem potencial de pegar one shot, one kill. Mano, mas ela tá sem attachment nenhum e não tá dando hit, velho. Aí sim. Mano, que da hora. Então, é uma Sniper nova. Isso daqui é... É literalmente uma Sniper nova. Será que tem como colocar scope, mano? Eu acho que não vai ter como colocar scope, né? Ui, não... Eu não entendo nada desse mapa. Mano, deixa eu sair desse mapa. Deixa... Calma, calma. Eu vou terminar a partida pra não perder o XP, mas caramba. Esses caras tão brisando, meu irmão. Ai, caraca. Tirei sem querer. Esse mapa tá bizarro, velho. Ah, peguei aqui o Khan. Nice. Eu nem vi que eu tinha feito isso, cara. Pô, gostei. Eu gostei pra cacete dessa arma. Aí chega amanhã, tá nerfado, tá ligado? Pô, que eu não... Nível 5 já. Quase que me engasgo com a própria saliva. Eu não entendi isso daqui, velho. Tipo, não tem como eu chegar lá. Não tem como eu chegar lá. Não tem como eu chegar aqui? Não. Como que sobe aqui, velho? Quanto é que eu... Tá. Eu tava... Eu tava escutando alguma coisa atrás de mim, mas... Level 9, level 9. Eu acho que eu já podia ter colocado algum attachment nela, né? De vez, tá andando aquela pelada. Tá com esse mapa novo aqui também, eu vou testar ele. Mas tá upando até aqui rápido, já tá indo pro 10. Ela deve ficar boa com esse Khan aqui, que dá mais alcance de dano. Eu vou ver se eu consigo pegar pelo menos ele nesse vídeo, mas... É, eu não sei, não sei. Tá, esse daqui é outro mapinha novo que é adicionário. Pra lembrar, eu quase... Eita, tô preso. Caraca, fala palavras... Palavras saem de minha boca. Ah, é pequeno. Calma aí. Eu vou dar de frente pra alguém aqui, gente. Aí. Aí sim. Eu não sei onde eu tô. Não sei o que tá acontecendo aqui. E aí, mano, de boa? Pô, bora, bora. Trocar uma ideia aí. Bora trocar uma ideia aí. Pô, não quer não? Quer não? Ah, que isso. É, o que parece dessa arma aqui é que no hipfire ela não mata. É bem difícil dela matar no hipfire. Agora mirando, ela vai mais longe. Nível 12? Como assim, cara? Ó, tá vendo? No hipfire ela não mata mesmo. É isso. Ah, é da hora. Achei da hora até. Aí não vai ser qualquer bot usando ela, saca? Apelando, dando hipfire assim. É, nem de perto ela mata. Mano, level 14 já. Caramba, tá upando bem rápido, mano. Aí sim. Eita. Tô me divertindo pra cacete jogando com essa arma. É uma parada que eu não esperava, velho. Porque, tipo, né? Seria da hora se adicionasse uma sniper nova e pá. Mas, sinceramente, você tá sendo tão divertido quanto. Tô ligado? Tô ligado. 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 O que é isso? Olha o gameplay do cara, velho. Olha o gameplay do cara. Ai, ai, ai. Não! Level 23? Ah, eu liberei o cano. Acho que esse daqui deve ser o melhor cano pra ela. Esse daqui também. Ele diminui o spread das balas, assim. As balas... Ai, quando eu não sei falar português, é muito difícil, mano. Esse daqui, ele diminui a quantidade... Eu não sei explicar. Ele diminui a dispersão de balas. É isso que ele faz. As balas vão mais concentradas num lugar só. Quando tá mirando, né? Ai, só falta eu liberar esse daqui. E esse daqui também, pra conseguir ver os caras direito. Mas, no geral, de dano, eu acho que ela já tá no máximo dela. Que isso, velho? Achei que é longe pra cacete. Cê é louco. Mano, que da hora, velho. Na moral. Na moral, velho. Que isso? Susto do cacete, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu tomei um burst só. Eu só vi agora, mas esse mapinha tá 3 contra 3. Que isso, velho. Que isso, velho. Que isso vai, mano. Nossa! Que isso, velho. Que isso, velho. Nossa! Insabuado! Pelo amor de deos. Não peraí, não peraí. Ah, liberei a lanterninha agora. Aí sim, só vai. É lenda. Ah, liberei a lanterninha agora. Abre, não, não. Mas eu, mano, me diverti pra caciche, eu não esperava que eu ia me divertir assim nesse vídeo. Aaaah! Essa daqui ficou a classe final. Se vocês quiserem dar uma olhada. E o jogo me interrompeu, mas beleza, basicamente isso. Uuuu! Nossa, ficou bugado a minha classe ali, velho! Tchau, tchau.